Agora as horas já se passaram, né? Quero convidar o pastor José Braga pra estar orando pelo nosso irmão evangelista Pávio, tudo bem? Pra estar trazendo a palavra do Senhor, amém? Noção da igreja, com a paz do Senhor Amém! Por favor Estenda a mão pra cá, queridos Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está teu servo que vai ministrar a tua palavra nesta noite seja com teu servo usa ele para a glória e honra do seu nome e o Senhor conheça as necessidades nesta noite e a tua palavra tem direção para acertar no nome de Jesus, oh Deus nós pedimos a tua bênção Amém! Glória a Deus Eu salve a nossa igreja com a paz do Senhor Jesus Amém! Há pessoas vindas comigo no evangelho segundo escreveu Lucas o médico amado Lucas capítulo 7 Lucas capítulo 7 versículo 18 a seguir Lucas capítulo 7 versículo 18 a seguir todo mundo encontrou, irmãos? Amém! Então acompanha a leitura comigo, por favor Diz assim a palavra do Senhor E os discípulos de João anunciaram-lhe essas coisas E João chamando dois dos seus discípulos enviou-nos a Jesus dizendo És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele disseram João Batista enviou-nos a perguntar-te enviou-nos a perguntar-te És tu aquele que havia de vir ou esperaremos outros? Outro E na mesma hora na mesma hora curou muitos enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos respondendo então Jesus disse-lhes Ide e anunciai a João o que tem desvisto e ouvido os cegos veem os coxos andam os leprosos são purificados os surdos ouvem os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o reino de Deus amém pode se sentar nesta noite dando glória a Deus antes de começar a pregar gostaria de agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez e já de antes vão pedir perdão aos irmãos pelo prazo porque sexta-feira é um pouco horrível irmãos e além de ser um pouco corrido a gente pegou um trânsito muito pesado na estrada não dava pra andar um pouco mais mas nós sabemos que o Senhor está na direção de tudo amém agradeceu ao pastor da igreja também com sua esposa sua família tudo pelo carinho pela recepção eu sempre digo irmãos eu observo bastante as coisas eu observo uma das primeiras coisas que eu observo na igreja é como ela recebe os seus visitantes e essa é uma igreja que nós somos muito bem recebidos chegamos ali na porta já logo veio o irmão nos recebeu nos acolheu nos trouxe pro público a forma como você recebe mostra muito como é a igreja e nós somos muito bem recebidos aqui Deus abençoe os irmãos isso é um sinal que os irmãos são acolhedores que os irmãos são bênção porque eu sempre digo irmãos sempre vem pessoas feridas sempre virão pessoas que necessitarão de um abraço de uma palavra e a forma como nós recebemos porque a igreja é um hospital irmãos e a forma como nós decepcionamos esses enfermos mostra muito como é a igreja e nós somos muito bem recebidos aqui que Deus continue a abençoe neste ministério cada dia mais em nome de Jesus amém irmãos quando eu olho para esta passagem de Lucas no capítulo 7 eu vejo alguns detalhes nesta passagem primeiro que a Bíblia vai dizer Lucas narrando a história Lucas não é da parte dos discípulos de Jesus da primeira leva dos doze apóstolos Lucas é um médico excelente médico que cuida de Paulo e não só cuida de Paulo mas Lucas é financiado por alguém a fazer um apanhado histórico de tudo aquilo que havia acontecido com Jesus então Lucas ele não é da primeira leva dos discípulos de Jesus não ele não fez parte desta leva ele faz parte de uma geração posterior Lucas além de ser um excelente médico que cuida de Paulo até ele também é um excelente historiador ele vai atrás ele pesquisa tem detalhes no livro de Lucas que somente Lucas escreve somente Lucas relata nos evangelhos sinóticos tem coisas que tem no livro de Lucas que não está nos evangelhos sinóticos por exemplo a parte que ele fala tem que Jesus quando está no Getsemane e ele colocado sobre uma pressão grandiosa ele começa a suar grandes gotas de sangue esse relato somente Lucas fala os outros discípulos ou os apóstolos não fala desse detalhe na história e no ministério de Jesus por exemplo Lucas escreveu Atos também Atos Aposta é um livro histórico eu estava vendo esses dias para trás um documentário de também um historiador muito famoso e ele resolveu pesquisar os detalhes do livro de Atos e ele ficou surpreso porque ele disse que Lucas foi um exinho historiador porque tudo que Lucas relatou batia com as suas pesquisas e ele ficou extremamente surpreso de ver o tanto que Lucas via os detalhes era um excelente pesquisador um historiador fantástico e quando Lucas está narrando a história do capítulo 7 ele começa dizendo sobre o centurião de Cafarnaum ele narra que o centurião de Cafarnaum chega em Jesus e diz Jesus eu preciso que o senhor cure o meu servo que está em casa enfermo e a Bíblia diz que na mesma hora Jesus vai a casa do centurião sentindo a casa do centurião porque Jesus é assim ele nunca vai deixar desamparado quem clama por ele ele nunca vai deixar sem resposta quem chama por ele ele nunca vai deixar a pessoa no vago como a gente diz quem clama quem busca quem chora quem pede por ele ele sempre vai ao nosso encontro ele sempre vai ao nosso favor é assim que Jesus faz só que a Bíblia diz que o centurião ele diz para Jesus olha o senhor não precisa ir na minha casa eu sou uma pessoa de autoridade se eu disser para alguém vai para tal lugar ele vai se eu disser para alguém vem para cá ele vem ou seja ali ele reconhece que quem está diante dele não é uma pessoa comum o centurião entende que quem está diante dele não é uma pessoa qualquer o centurião entende ele está comparando ele está dizendo eu tenho autoridade eu posso dizer quem vai vai quem fica fica quem não vai não vai quem vai eu posso mandar quem eu quero porque eu tenho autoridade e ele diz para Jesus e o senhor eu reconheço que o senhor também tem autoridade tem uma coisa que você precisa entender se você quer viver milagre reconheça a autoridade de Jesus porque o centurião reconheceu ele diz olha eu posso fazer porque eu sou autoridade e eu entendo que se o senhor disser agora uma só palavra o meu servo será curado na casa dele e a bíblia diz que Jesus se admira de tamanha fé daquele homem porque ele reconheceu a autoridade de Jesus sabe qual é o problema dessa geração hoje irmãos é que essa geração já não respeita mais a autoridade de Jesus sabe qual é o problema dessa geração é que é uma geração que fala Jesus é amor Jesus é amor Jesus é amor Jesus aleluia paizinho eu vejo muitos nos cultos as pessoas parecem que perderam a noção de quem é Jesus é preciso irmãos voltar a reconhecer que Jesus é assim um Deus de amor é pai é uma pessoa que provê é uma pessoa que cuida de nós é um pai que cuida é um pai que provê mas nós também precisamos reconhecer a autoridade de Jesus as pessoas estão deixando de estão esquecendo que Jesus ainda é Deus é o todo poderoso é aquele que tem o poder que o próprio Jesus disse não temam aos homens temam a Deus porque além dele tem o poder assim como os homens te matar ele vai além ele tem o poder de te matar mas também tem o poder de lançar a sua alma no inferno e as pessoas parecem que não temem mais para as pessoas as pessoas perderam uma reverência no culto o que eu mais vejo em algumas igrejas que nós vamos é pessoas entrando no culto com boné na cabeça e o filho está recido com isso irmãos a Bíblia diz que quando Moisés vê a sarça ardendo no deserto a Bíblia diz que quando ele está indo para o sentido a sarça sai uma voz e diz ei Moisés cuidado porque onde você vai cruzar agora é terra santa nós precisamos voltar a entender a autoridade de Jesus e o centurial não entendeu quem era Jesus nós dizemos que somos íntimos dele mas não sabemos quem realmente ele é e a Bíblia diz que Jesus se surpreende com ele Lucas narrando a história e ele diz olha nem em toda Jerusalém eu vi tamanha e Lucas continua narrando a história ele desce Jesus desce a uma cidade chamada Naim e quando ele chega em Naim a Bíblia diz que está saindo da cidade um velório e no velório Jesus olha para a viúva e sente compaixão daquela mulher e a Bíblia diz que Jesus ele mesmo quis fazer um milagre na vida daquele moço ressuscita aquele moço e agora na sequência da história a Bíblia vai dizer que os seus os discípulos de João vão entusiasmado para João dizer o que tinha acontecido é a sequência da história eles olham e vê opa só com uma palavra o servo do sertanejão foi curado só com apenas um toque no esquife o menino ressuscitou sabe o que eles fazem vão correndo a João Batista dizer João olha o que a Bíblia vai dizer olha aqui 718 e os discípulos de João anunciaram todas essas coisas ou seja que coisas tudo o que aconteceu no ano dos versículos anteriores eu imagino os discípulos de João chegando com alegria até João dizendo João tudo o que você disse sobre ele é verdade tudo o que você falou sobre o tal Jesus é uma realidade João ele só com uma palavra o seu servo o servo do sertanejão foi curado tem mais João ele nós estava saindo ele estava entrando na cidade de Naim estava saindo o enterro de Naim e ele olhou para a mulher e somente tocou no esquife João você acredita que o moço estava sendo carregado para ser enterrado ressuscitou tudo o que você falou de João melhor de Jesus é uma realidade o problema irmãos era o estado emocional psicológico físico que estava João Batista João Batista neste momento está preso numa cela João Batista está sentenciado a entregar a sua cabeça a ser decapitado quem foi João Batista e agora eu quero que vocês entendam porque eu contei tudo isso para vocês entenderem o tema da minha mensagem o tema da minha mensagem é os íntimos também sofrem quantas pessoas irmãos nos veem orando quantas pessoas nos veem vindo aos cultos quantas pessoas até nos admiram e dizem realmente fulano de tal é homem de Deus fulano de tal é mulher de Deus mas ninguém sabe quantas vezes passamos por lutas quantas vezes nós choramos porque é íntimo irmão também sofre eu estou falando de um João Batista que tem no currículo uma história impecável eu estou falando de um João Batista irmãos que além de Jesus estudando a palavra eu cheguei a essa conclusão além de Jesus somente João Batista é profetizado que viria a Bíblia vai dizer na velha aliança tudo mostrando levando a Jesus as coisas que aconteceu na velha aliança foram sombras do que viriam acontecer e eu vejo um profeta o profeta Isaías profetizando foi o homem ou o profeta que mais falou de Jesus é conhecido como o profeta nesse ano foi o profeta que mais falou de Jesus ele sempre vai vir falando que ele era o príncipe da paz o pai da eternidade o Deus forte o conselheiro Isaías 53 relata totalmente quem era Jesus mas também Isaías faz questão de profetizar não só de Jesus mas ele faz questão de falar que além de Jesus viria outro que viria na frente aplainando os caminhos torturosos ele fala de Jesus mas também fala de João Batista que João Batista viria e este seria um homem grande um homem poderoso forte em palavra e ele prepararia o caminho para o Salvador além de Jesus somente João Batista é profetizado e detalhe irmãos 530 anos antes de João vir alguém já falava de João e a Bíblia diz que 500 e poucos anos depois mais ou menos a história do Brasil a Bíblia diz que o anjo desce no dia que o seu pai vai sacrificar ou vai servir no templo e o grande dia acontece o anjo chega e anuncia que João nasceria João é milagrosamente concebido e a Bíblia diz que ele foi homem de palavra dura de pregação forte a Bíblia diz que João Batista foi um homem tão poderoso em palavras irmãos que ele arrepanhava as pessoas das sinagogas para ir ouvir ele no deserto ele esvaziava as sinagogas para as pessoas irem ouvir ele no deserto João Batista tinha uma palavra dura João Batista tinha uma palavra difícil de engolir um alimento difícil de engolir é biblicamente falando só que as sinagogas estavam se esvaziando para as pessoas irem ele no deserto já pego um detalhe para o João não importa o lugar se é confortável ou não se é quente ou não se é com ar condicionado ou com ventilador o que importa é se o pregador vai pregar a verdadeira e germina palavra porque as pessoas deixavam a sinagoga confortável e ia para o deserto ouvir um João Batista com pele de animais que comia gafanhoto e mel subesca e com uma palavra dura sabe o que nós precisamos entender irmãos que o que importa é a pregação da palavra a palavra que fica a palavra limpa a palavra pura a palavra alimenta nós temos que continuar pregando a palavra doa em quem doer esse negócio de palavra é massagiar a ego nós vamos ajeitar aqui vamos dar um jeito de pintar a igreja de colocar uma parede preta colocou um globo para de artifício prega a palavra porque a palavra ainda continua sendo eficaz a palavra continua sendo eficaz João pregava duramente mas pregava a palavra e a bíblia diz que ele esvaziava sinagogas e lotava o deserto João Batista foi um homem tão diferenciado que ele teve a audácia de chegar diante do rei parar os cavalos do rei e apontar o dedo do rei e dizer olha rei você é uma adulta você está adulterando com a mulher de seu irmão isso é pecado que ousadia é essa irmão que coragem é essa irmão é a mesma coisa você chegar no presidente eu vou falar só você está errado nisso nisso você teria coragem João Batista tinha João Batista era um homem tão acima da média irmãos que no deserto ele batizava mais ou menos 5 mil pessoas por dia no Jordão tem noção qual é o ministério desse homem irmão e o que eu acho mais lindo de João é que João falava assim eu estou pregando para vocês mas eu sei quem eu sou eu sou só uma voz nós precisamos entender aqui independente do quanto Deus nos use nós precisamos entender que somos apenas uma voz porque a Bíblia diz assim que sem mim nada podeis fazer nós precisamos entender que nós somos dependentes dele que tudo é feito para ele tudo é feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez tudo é dele tudo é para ele independente se Deus abençoa o nosso ministério é tudo para ele a honra é dele a glória é dele João Batista entendeu isso eu batizo 5 mil pessoas por dia eu consigo arremanhar as sinagogas e enfiar o deserto mas eu sou apenas uma voz quem faz é ele ele a honra é ele irmão se Deus se usar para qualquer coisa nessa vida se Deus se usar para curar alguém irmão se Deus se usar para fazer qualquer coisa nessa vida entenda que você é apenas um canal de Deus você é apenas um canal dele você é apenas uma voz você é só uma voz que eu fico mais estarecido irmãos é Deus pregador de hoje preguei Jesus batizou 5 mil com o Espírito Santo e aí irmão quem fez é ele quem batizou foi ele a promessa meu filho você é só um canal eu preguei e as pessoas foram curadas irmão quem faz é ele você é só uma voz você é só uma voz sem Jesus nós não somos ninguém nós precisamos dele nós somos dependentes dele e João dizia eu sou uma voz e João era tão diferenciado irmãos olha que eu como ele entendia o ministério dele eu preciso entender o nosso ministério irmãos quando nós entendemos o propósito do nosso ministério nós seremos muito mais felizes nós seremos muito mais completos do nosso ministério entenda o propósito do Deus chamou João sabia exatamente para o que Deus chamou ele João dizia assim eu sou uma voz e não só uma voz eu vim só para preparar o caminho tem mais após mim virá um que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele ele é muito maior do que eu e tem mais eu os batizo com água mas está vindo um aí ele não só batiza com água mas ele tem o poder de batizar vocês com o Espírito Santo e com ele ele é muito maior do que eu João entendia o ministério dele e a Bíblia diz que o grande dia chega e João agora está batizando no Jordão e a Bíblia diz que Jesus desce e quando Jesus desce a Bíblia diz que João vê ele olha para Jesus e diz Jesus sou eu que careço ser batizado por ti e vens tu a mim João careço do teu batismo Jesus e tu vens a mim e a Bíblia diz que Jesus olha para João batista e diz olha João faça para que se cumpra as escrituras e a Bíblia diz que João batiza Jesus no Jordão e quando João batiza Jesus no Jordão algo tremendo acontece a Bíblia diz que o céu se abre ou melhor sai uma voz do céu dizendo assim e ele diz assim olha eu estou vendo o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma bomba e não só isso sai uma voz do céu que está dizendo assim este João não é uma pessoa bomba esse que está diante de você João é o meu filho amado em quem eu tenho prazer irmãos dá para você imaginar o nível espiritual deste momento irmãos dá para você imaginar a glória deste momento irmãos João olhando e vendo a trindade revelada ali a trindade se revelou para João é o pai dizendo o Espírito Santo que forma corpórea e o filho na frente de João e Jesus aqui na frente de João o Espírito Santo e a voz do céu ali a trindade revelada para João tem noção do nível espiritual neste momento tem noção do que João está vivenciando agora João vivenciou algo sobrenatural João vivenciou coisas sobrenaturais no seu ministério um homem diferente de todos o próprio Jesus deu testemunho de João dizendo nascido de mulher não existiu ninguém maior que João sabe o que Jesus estava dizendo Elias não foi maior que João Eliseu não foi maior do que João Moisés é isso que Jesus está dizendo nascido de mulher ninguém foi maior do que ele Moisés não foi maior do que João é Jesus dizendo tem noção irmão do histórico de um homem desse tem noção do peso da palavra de um homem desse tem noção de um ministério desse de uma intimidade dessa por que que eu contei tudo isso de João para chegar no ponto principal da minha mensagem que os íntimos também sofrem nem tudo foi alegria para João a Bíblia disse que chegou um determinado momento que João é preso chega um determinado momento que João é lançado no calabouço chega um determinado momento que chegou uma sentença para João melodias dança na frente do rei e pede como prêmio a cabeça desse grande homem de Deus e nós chegamos aqui no versículo no capítulo 7 aonde João está preso e os seus discípulos chegam para João dizendo João você é diferenciado mesmo tudo aquilo que você falou de Jesus está acontecendo você não tem noção João Jesus está curando os cegos Jesus está ressuscitando os mortos João irmãos era para João saltar de alegria e dizer para o discípulo está vendo eu disse para vocês quem lê eu falei eu tinha confirmado para vocês só que os íntimos também sofrem a Bíblia diz que João não diz nada disso olha o que João diz volta lá pergunte para Jesus se é ele mesmo Cristo ou se nós devemos esperar outro olha o estado emocional de João Batista até pouco tempo atrás a trindade foi revelada para ele até pouco tempo atrás ele esvaziava sinagogas e as pessoas iam ouvir ele pregar no deserto mas agora João está no estado chamado crise de convicção crise de convicção Deus falando com pessoas quantas vezes quantas vezes eu e você nós somos submetidos a alguns processos difíceis e nós paramos e pensamos aonde está a promessa que Deus me fez crise de convicção quantas vezes eu e você pressionados passamos 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 por lutas provações nós olhamos muitas vezes para trás e dizemos quantas vezes Deus cruzou e parece que hoje eu estou descanteado quantas vezes eu preguei e Jesus batizou com o Espírito Santo e Jesus pulou e Jesus falou com as pessoas e hoje parece que eu estou jogado no canto crise de convicção quando os discípulos vão até Jesus e faz essa pergunta para Jesus olha Jesus João pediu para a gente vir aqui e perguntar para o Senhor se é o Senhor mesmo Cristo ou se nós devemos esperar ou Jesus poderia muito bem mandar uma resposta dura para João dizer volta lá fala para João o avião pai revelou para ele quem eu era o meu pai falou para ele quem eu era e agora ele vem com essa pergunta se eu sou Cristo ou não volta lá fala para João que ele é um hipócrita querendo ser em fé só que Jesus não é como eu e você Jesus traz uma resposta diferente para João sabe por quê? porque Jesus entendeu o estado emocional de João Jesus entendeu a forma que João estava no processo chamado crise de convicção e a Bíblia diz que na mesma hora Jesus começa a curar algumas pessoas na mesma hora mostrando e João você pode estar até no seu pior momento mas eu continuo sendo Deus e João você pode estar até na tua pior face você pode estar até sofrendo o íntimo meu mas eu continuo fazendo eu continuo trabalhando eu sei que essa mensagem talvez não é para todos é para alguns João aqui que está na crise de convicção e eu sei que eu não vim aqui a toa para dizer para algumas pessoas aqui para dizer assim olha eu continuo fazendo você pode até não estar entendendo mas eu continuo trabalhando você pode até não estar vendo mas eu continuo fazendo a Bíblia diz que Jesus dizendo o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também a resposta de Jesus para João foi olha volta lá e fala para João que os cegos enxergam que os aleijados andam os leprosos são sarados e aos pobres e anunciado o evangelho de Cristo eu sei que não está sendo fácil mas Jesus continua fazendo Jesus continua trabalhando pela tua vida talvez pessoas entraram aqui hoje com algumas crises de convicções pensando Deus e as promessas e tudo aquilo que o senhor falou para mim há tantos anos atrás eu vim aqui para te dizer íntimo de Deus a minha promessa continua de pé na sua vida eu continuo trabalhando e eu vim para te curar aqui hoje você vai sair daqui hoje com a convicção que eu te chamei que eu te levantei eu sei que não está sendo fácil para você João tem alguns João aqui que não está sendo fácil para você passar por esse deserto mas Deus veio aqui hoje para te dizer eu vou te curar hoje eu vim reforçar a minha chamada na tua vida eu tenho um propósito com a tua vida eu vou em pé nessa noite quanta lembra louco eu sinto que essa palavra é específica para algumas pessoas o congresso é o primeiro dia hoje Deus vai continuar falando mas eu sinto que Deus me deu eu vim com essa convicção Deus me trouxe aqui para falar com alguns João que um dia Deus usou que um dia Deus falou que um dia Deus prometeu mas que ainda esta semana questionou ainda agora você não colocou Deus na parede mas você lembrou Deus e aquelas promessas muitas vezes eu fui nos cultos e o senhor falou comigo aonde estão aquelas promessas mas Deus hoje te dizem João eu não desisti das promessas que eu tinha hoje pastor parece que eu vejo algumas irmãs lavando louça e conversando com Jesus dizendo Jesus o senhor falou há tantos anos atrás e hoje parece que eu sinto que não vai cumprir mas Deus tem então hoje para dizer aqui para algumas pessoas para te dizer filha eu não sou homem para mentir se eu te prometi ainda que leve tempo vai cumprir eu não sou o filho do povo para me arrepender daquilo que eu prometi eu sou Deus eu sou Deus que faço eu sou Deus que prometo mas também sou Deus que cumpri eu não desisti de você eu não desisti da chamada que eu tenho para tua vida eu não desisti dos sonhos das promessas que eu tenho para tua casa para tua família eu não desisti eu desço hoje aqui para algumas pessoas e dizem eu vim para te curar emocionalmente eu vim para te curar essas calmas eu vim para te curar para que você saia daqui de uma maneira diferente é você vai sair daqui eu não desisto de você eu tenho de tudo que te faz chorar eu não desisti dos meus projetos eu não desisti dos meus propósitos para tua vida eu não desisti daquilo que eu prometi para tua casa para tua família tem promessas aqui de Deus trazer vidas de Deus trazer filhos filhas de Deus a te dizer hoje eu vou cumprir eu não eu não menti eu não errei apesar do passado o meu propósito continua de pé para você João eu sei que está sendo difícil eu sei que você está sem forças mas eu vim hoje para te renovar eu vim hoje para te renovar as tuas forças eu renovo o teu reino e te digo eu te uso eu cuido a minha como e a saúde a estado em pé deixa eu te usar para curar deixa eu te usar para salvar enquanto eu te uso de tudo que te faz chorar saia dessa crise eu sou o que eu te digo hoje eu não desci dos meus propósitos para todo dia eu te coloco de pé hoje de novo por algum motivo você foi abatido mas nessa noite eu te digo eu te coloco de pé hoje de novo eu não te dei espírito de tempo mas te ousa te onde eu te ousa em nome de jesus prega vida prega renovo espírito santo renova esta pessoa hoje espírito santo deus enche esta vida hoje para que ela saia daqui hoje renovada cheia do teu espírito santo nesta noite em nome de jesus eu sei que ele é íntimo e está sofrendo mas toda prova ela tem um fim todo ciclo tem um começo mas também tem um fim nesta noite o senhor vai levantar joão aqui senhor cheio de vida cheio de poder cheio de unção cheio da tua glória em nome de jesus deixa eu te usar enquanto eu te uso eu cuido de tudo que te faz chorar que te faz chorar glória 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 glória